Oi gente, tudo bom? E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita muito fácil japonesa que se chama Tsukune que eu não vejo ninguém fazendo e é uma delícia. É tipo uma almôndega com peito de frango moído colocado num palitinho e depois você passa num molho teriyaki. É fácil, delicioso e é uma ótima opção se você quer variar aí o sabor do teu peito de frango no dia a dia. Então olhem a receita até o final sem pular nenhuma etapa. Na descrição do vídeo eu vou deixar a receita aqui. Claro, não deixe de curtir, comentar, compartilhar que me ajuda demais aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, vem, se inscreve, aciona o sino. Toda semana eu tô com vídeos novos por aqui. Então vamos à receita. Hoje eu vou fazer aqui um Tsukune. Eu não sei se tô falando certo em japonês. É tipo um espetinho de almôndega de frango e fica uma delícia. Eu vou começar pelo molho e eu já vou explicar que não é um jeito tradicional porque eu só vou misturar aqui na jarrinha e depois eu vou jogar na frigideira que vocês vão ver. Normalmente eles colocam isso no fogo e cozinham um pouco até eu dar uma engrossadinha. Tá? Mas eu vou mostrar um jeito mais fácil de fazer. Então eu coloco shoyu aqui, sake mirin. Gente, o Tsukune, ele... Cada família tem a sua receita, tá? É uma receita caseira. Eu tô fazendo a minha versão e ela é mais simplificada. Isso aqui não é tradicional, vinagre balsâmico, tá? Mas dá um tchananã diferente, então eu recomendo que você coloque. Melado de cana. E é por essa razão que eu não vou cozinhar, tá? Ele já é líquido. Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui é misturar bem. Se você for usar açúcar, põe numa panelinha, cozinha até o açúcar dissolver e ele dá uma leve engrossadinha, tá? Então eu vou usar o melado que pra mim é mais prático e também eu gosto muito do sabor. Então esse aqui é um molho que a gente vai deixar reservado e tem que fazer, senão não fica legal. Eu tô fazendo uma receita pequena, então se você quiser depois duplicar, pode duplicar. Eu vou ensinar uma técnica. Isso aqui é peito de frango moído, tá? Eu vou ensinar uma técnica aqui que é simples, mas ele faz diferença na textura. Pra ele dar uma liga melhor nesse frango aqui, eu vou pegar um terço desse frango aqui e vou refogar. E eu vou juntar aqui pra dar uma liga melhor e uma textura melhor nesse prato aqui. Então eu vou pra frigideira. Isso aqui eu já comprei assim, né? Mas se você quiser, é só passar um peito de frango no processador pra ele ficar moído, tá? É super simples. Gente, não tem segredo nenhum. Um pouquinho de óleo e vai sem tempero nenhum mesmo, tá? O franguinho. É só realmente pra ajudar a dar liga. Eu vou temperar depois. Então vai lá. É um pouquinho só. Gente, não tem segredo, né? É só dar uma refogadinha, deixar ele mais sequinho pra ajudar a dar uma liga melhor lá no nosso prato. Quando ele estiver cozidinho, pode desligar e adicionar no frango cru. Frango cru, frango refogado. Tá? De novo, vou repetir. É por causa de textura, tá? Que eu tô fazendo isso. Pimenta do reino. Isso aqui é a gosto. Pimenta do reino. Você coloca o quanto você gostar. Cebolinha. Eu tô colocando bastante, tá, gente? Mas não precisa ser tudo isso, não. Eu vou usar gengibre em pó por praticidade, tá? Mas normalmente é o gengibre em pasta. Você rala ele bem fininho. Não é picado, tá? Ele tem que ser raladinho. Ou raladinho, ou que nem eu tô colocando aqui em pó. Pasta de missô. Isso aqui é o tempero e é o sal, tá? Ele é bem salgadinho isso daqui. Então, pasta de missô. A receita original, ela pede folha de chissô. Daí eu sei que a grande maioria de vocês vai falar, Ai, mas onde eu moro não tem chissô. E realmente é difícil de achar. Então, eu vou propor uma substituição aqui. Eu vou usar hortelã seca, tá? Você pode usar hortelã fresca, só que daí você pica, tá? Então, assim, como é que eu posso comparar? O chissô seria mais ou menos umas folhas bem grandonas. É como se fosse o hortelã japonês, tá? É o que é mais próximo que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu tô substituindo. O missô não dá pra substituir. Se você não tiver missô e tiver muita dificuldade de achar, porque dá pra comprar online, você pode usar sal ou um pouquinho de shoyu, e também tá tudo bem. Mas, eu recomendo colocar o missô, porque o sabor é diferente. E eu vou colocar aqui um pouco de amido, fécula de batata. Se você não tiver fécula de batata em casa, é pra ajudar da liga, tá, gente? Você pode usar amido de milho, tá? Que tá tudo bem. E aí, a gente só vai misturar isso aqui. Aí, não tem segredo. Agora é misturar até virar uma massinha de frango. Que a gente consiga modelar. É isso. E você mistura assim, ó. Tá? Girando ele assim mesmo, ó. Sentidos opostos, mas mistura isso aqui muito bem pra pegar todo o tempero no nosso franguinho aqui. Textura da massa final é essa daqui, tá? Ela é modelável. Você consegue fazer... Você pode fazer bolinha com malmôndega. Você pode fazer... Eu vou sugerir um negócio aqui pra vocês. Eu tava falando. Você pode fazer bolinhas, como se fosse a almôndega. Mas pode fazer outra modelagem que eu vou sugerir aqui. Então, que é o mais comum, tá? Eu vou pegar a mão. Vou untar com óleo. Tem que untar, senão ele gruda, tá? Você vê que ela é uma massinha molinha. Pega uma quantidade aqui e faz como se fosse... Não uma linguiça, mas mais ou menos como se fosse um croquete, ó. Formato de um croquete. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Faz um formato de croquete e a gente vai dourar isso aqui. Eu vou fazer na frigideira, tá? Mas muita gente faz no forninho. No forninho em cima da grade, tá? Mas faz isso aqui. Faz esse formatinho. E aí eu vou modelar todos eles e a gente vai pra frigideira. Na mesma frigideira que eu dei a refogada daquele frango, só dei uma esquentadinha aqui. Coloquei óleo. E a gente vai colocar, então, os nossos croquetinhos aqui de frango pra corar de todos os lados. Não tem segredo, tá, gente? Tô fazendo bem pouquinho, mas de novo. Se quiser depois dobrar a receita, pode dobrar, tá? É isso. Aí, conforme for corando, você vai virando com cuidado, ó. Pra ir dourando dos outros lados também. Faz no foguinho médio, pra ele ficar bem cozidinho, por dentro, não faz no fogo alto não, tá? Aí vira do outro ladinho aqui. Tá vendo que eu fiz mais ou menos como se fosse um triângulo? É isso, tá, gente? Com calma. Ó, é bem tranquilo. Na verdade, deixa eu explicar isso aqui. O que o japonês tradicional faz? Faz esse formatinho, espeta um palitinho de bambu e coloca no forno. Mas eu não vejo necessidade. Demora mais. Assim é mais rapidinho. E depois, na hora de servir, eu enfio o palito aqui, entenderam? É uma encurtada. Outra coisa que eu vou fazer é colocar o molho aqui e deixar ele engrossar na frigideira. Pra deixar ele bem caramelizado, em vez de fazer numa panela separada, tá? Então, como eu falei, é a minha receita simplificada. Aí é o seguinte. Eu vou pegar isso daqui e vou enfiar o palitinho. Tá vendo? O palitinho de bambu. Pra ficar com a aparência do tsukune. Ele é assim a aparência dele, tá? Se você for no restaurante japonês, eles vão te servir assim. Vou colocar aqui a parte e a gente vai colocar o molho aqui mesmo. Então, gente, não tem segredo. Ó, só colocar aqui e espetar pra ele ficar bem bonitinho, ó. Hã? Aí, vocês lembram daquele molho no início? Coloca aqui e deixa reduzir pra dar uma engrossadinha e a gente volta com os espetinhos aqui. Então, é mais prático assim. Gente, quando eu tiver assim, desliga. E a gente vai passar os nossos espetinhos aqui, ó. Cuidado pra não queimar a mão, tá? Mas, basicamente, é isso, tá? Olha. É super tranquilo de fazer. Coloquei num prato compridinho. Isso aqui serve de entradinha. Pode ser prato de acompanhamento. Só vou finalizar com um pouquinho de gergelim, senão não sou eu, né? Gente, é isso. É um prato bem simples. Fica delicioso. É diferente. Um jeito diferente de você preparar o frango. E receita clássica japonesa, feito de um jeito simplificado, que é o meu. Então, tá aqui o meu tsukone. Eu peguei do cantinho, só pra mostrar pra vocês. Tá uma delícia, ó. É que desfoca, né? Mas ele tá bem cozidinho. Tá uma delícia. Sabe aquele peito de frango que a gente não sabe o que fazer? Faz isso aqui. Fica uma delícia. Você sabia que eu estou com essa novidade? Meu primeiro produto, uma walking modelo coreano, com tampa de vidro. Imagina isso na sua cozinha. Ela tem 28 centímetros, tamanho perfeito pra fazer qualquer preparação. Pomelo e cabo com acabamento soft touch, imitando madeira. Com design ergonômico e muito moderno. O revestimento antiaderente interno, ele é marmorizado na cor cinza claro. E por fora, ele é um verde acetinado. E você pode ter uma. Basta entrar no site manatec.com.br e adquirir o seu. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E acionar o sino, porque toda semana eu tenho um vídeo novo aqui. E me segue lá no Instagram, arroba chefeelena, que eu tenho dicas e receitas por lá. Te vejo no próximo vídeo.